Incrível. Atacante do New York City treina no Bahia enquanto aguarda regularização de visto o atacante de 21 anos, que foi revelado pelo Corinthians e joga atualmente no New York City, está treinando no CT Varisto de Macedo enquanto espera pela regularização. Ele escolheu o Bahia para treinar enquanto aguarda a regularização do visto. A notícia foi divulgada pelo canal Barabaia e confirmada pelo Bahia Notícias. A presença do atacante no Bahia tem sido vista como incrível e surpreendente por muitos torcedores. Ele está aproveitando a oportunidade para melhorar sua forma física e técnica antes de seguir para os Estados Unidos. A expectativa é que o atacante possa se juntar ao New York City logo após a regularização de seu visto. Quer ficar por dentro ainda mais? Então vai lá e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta e siga com a gente até o final. E será avisado toda vez que postarmos novos vídeos. Gabriel Pereira foi vendido pelo Corinthians ao New York por 5,5 milhões de dólares em 2022 e fechou contrato até 2026. Na última temporada, ele teve destaque ao marcar nove gols em 29 partidas na Major League Soccer. Vale lembrar que o seu atual clube também faz parte do Grupo City, que hoje gera a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Esquadrão de Aço. O Tricolor segue no mercado em busca de reforços para a temporada 2023. A última contratação acertada pelo Esquadrão foi a do Meia Caule Oliveira, de 27 anos, que estava no Ludogores, da Bulgária. E aí amigo torcedor do Esquadrão, o que estão achando da equipe do Bahia? Vamos pra cima da elite com força total. Você gostou da chegada de Caule ao time mais querido da Bahia? Deixe sua opinião logo abaixo e não se esqueça de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito. Obrigado.